Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Gente, hoje eu vou ver o que meu pai, mas meu tio está fazendo aqui na roça. Saíram 5 horas da manhã e agora já são o que? Duas e pouco. E não foram almoçar e eu vou ver o que eles estão fazendo. Olha, eles ali ainda. A Maria, eu nunca vi gostar de trabalhar mais do que de comer. Eu não sei como é que eu vou passar ali, porque os trens estão ligados aqui. Vou ver se eu consigo chegar lá sem eles me ver, para ver o que eles estão aprontando. Olha como é que está aqui de mato. Não sei como é que eu vou passar. Tem água aqui. Ai, Jesus, me socorre. Ah, eles estão arrancando feijão, gente. Olha. Ai, meu Deus, como é que eu vou passar aqui, pessoal? Ai, meu Deus, é agora. Jesus, passa logo o trem. Ai, meu Deus. Deixa eu escorregar aqui. Ai, é agora, é agora. Oh, meu Deus. Ai, Jesus amado. Vai me molhar. Ai, me molhou. Tá encheu de lama? Quase cai ali. Vamos ver o que eles estão fazendo. Ai, eles estão catando feijão. Catando, arrancando, ó. Ela é para ter pegado no fraga. Ô, tio. O que é que o senhor está fazendo aí? O que é que o senhor está fazendo aí? Está montando catador. E pode filmar o senhor? Não, né? O senhor não tem vergonha de ir para a internet, não? Não. Tem não? Está montando essa bem que o senhor está trabalhando. Ah. Ele está trabalhando aqui. Uhum. Ele não está trabalhando aqui. Não, não tem mais. É bom catar feijão, tio? É bom, meu Deus. É profundo, né? Comer é melhor, né, não? Ah, é bom também. Olha, que lindo, olha. Olha só. Tem um feijão, catar duas abobras. Nossa senhora, filha. Eu vou mandar para a Dezinha. Não vou mandar nada para a Dezinha. Dezinha está fazendo aí um chicote na bunda. Bonito demais, né, filha? Bonito é comer. Olha que espertejão, olha. Esse negócio de catar não é bom, não. É, coisa linda. Exato, bom dia. Nossa senhora. É bom demais. Você é doido? Não tem barracão, né, filha? Ah, não. Vocês trabalham e nós comem. Aí você gostou, né, não? Não, no prato é melhor. Não trabalha e não come, não? Ah, não. No prato é melhor. Ah, mas está bem, né? Aqui, no primeiro, como é que vai para o prato? Ah. Tem que ter feito com o prato, né? É, no prato é melhor. Vou parar de gravar, gente, porque tem umas pessoas ali na frente, né? Não sei se gosta que grava. Aqui que eles já cataram, que está do terreiro. Isso daqui já cataram, ó. Fazendo uma casinha aqui. Isso aqui tudo é mandioca. O que ele plantou. Ali é abóbora. Tudo abóbora, ó. Ali para frente é feijão e mais para frente é milho. Vou mostrar para vocês de onde é que essa água está vindo. Essa água que está molhando ali, ó. Aquela água de lá que eu mostrei para vocês. Lá onde é que eu estava na casinha, onde está molhando as coisas lá. Ela está vindo daqui, ó. Está puxando ela do rio com a bomba, ó. Aqui é o rio, ó. Aqui tudo é o rio, ó. Ó. Aqui tem uma areinha. Está vendo? Aí eles puxam do rio para molhar as coisas lá. Molha o campo. Fala aí, tio. Aqui vai para a Civaldo, ó. Hum. Vai para a Civaldo mostrar para o nosso colega lá, tá bom? Tá bom. Ih, beleza. Quer dizer que o senhor está fumando, pai? Hum. O senhor voltou a fumar. Eu não sei se você se dói. Ai, peguei no fraga. E daí? E daí? Sobrou nenhum. Quer dizer que você estava fumando escondido. Ô, tio. Peguei no fraga, ó. Fumando escondido. Fumando o quê, pai? Foi queimando o sol. Não está fumando nada. Bom, tio, o senhor na venda e o senhor está fumando. Ó, gente. É uma refeia do rio, afinalado, não falta, não. Coisa mais linda do mundo. Estamos olhando. Agora a 10 só tem... A 10 só tem a criança. É igual eu, tio. Construindo uma casinha ali. Está construindo aquela casa ali para quê, pai? Um pássaro, gente. Deve ter um pássaro aqui. Bem pertinho. Olha. Estes aqui estão tudo novinhos, ó. Os pés de mamão. De fora a fora tem pé de mamão. Os dois ali. Só no converseiro. Aqui, daqui para lá, só tem pé de mamão. Os pés de manga. Ali os pés de milho estão enormes, ó. Passarinho aqui. Limpou aqui debaixo dos pés de manga. Olha como é que está gostoso. Ali é o rio. Dá para fazer churrasquinho, ó. Ali é o rio. Né? E aqui, os pés de manga. Pensa numa fresca que está. Olha. Limpou tudo aqui. Ai, gostoso ali é o campo. Eles estão fazendo a casinha ali. Eu acho que é para... Colocar as coisas para namorar quando vinha a chuva. Tipo... Guardar feijão, guardar ferramenta. Essas coisas, porque aqui não tem. Olha, 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 lindo, olha. Lindo, né? Ah, é, que hoje, papai, né, gente? Muito lindo, né? Muito lindo, tio. Muito bom. Muito bom.